Viva a arte, viva a poesia! Esse é um programa para falar de arte viva em político, de cultura, de política cultural, de criatividade. Além de Paulo Gustavo. Não só fortalece a cultura do nosso país, mas como também aquece a economia local. Conseguimos colocar nossa quadra de exposição para vacinação da Covid-19. Deu uma comunidade quilombola. Protocolamos aqui na Câmara Municipal o projeto de lei da cultura popular. Coração arrancado, peito, boca aberta. E o futuro do Brasil é com a diversidade da sua gente, dos seus povos e da sua cultura. Nos encontraremos aqui todas as sextas-feiras. Sigam aqui o Cultura em Foco.